Entristeci-me com a queda de Thorin, disse Gandalf. E agora ouvimos que dá em Tombou, outra vez combatendo em Vale, ao mesmo tempo em que combatíamos aqui. Eu chamaria isso de grave perda, se não fosse uma maravilha que na sua idade avançada ele ainda conseguia empunhar o machado com o vigor que dizem que tinha. Em pé sobre o corpo do Rei Brand, diante do portão de Erebor, até a escuridão cair. Porém, as coisas poderiam ter acontecido de modo bem diverso e bem pior. Quando pensais na grande batalha de Pelennor, não esqueçais as batalhas em Vale e a valentia do povo de Durin. Pensai no que poderia ter sido. Fogo de dragão e espadas selvagens em Eriador, noite em Valfenda. Poderia não haver rainha em Gondor. Agora poderíamos esperar retornar da vitória aqui apenas para Ruina e Cinzas. Mas isso foi evitado, porque encontrei Thor em Escudo de Carvalho certa tardinha da beira da primavera em Bri. Um encontro casual, como dizemos na Terra-média. A Batalha de Vale já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. De vez em quando alguém aparece nos comentários dos vídeos perguntando por que os Anãos não lutaram na Guerra do Anel. Mas hoje vamos ver que eles não só lutaram bravamente, como a sua participação foi decisiva para impedir o fortalecimento de Sauron. A Batalha de Vale e o Cerco Subsequente foram atos decisivos no teatro do norte da Guerra do Anel. Embora tenha custado as vidas dos reis Daim Pé de Ferro e Brand de Vale, foi uma vitória que teve muita importância para os povos livres. A antiga preocupação de Gandalf, muitos anos antes da Guerra do Anel, o levou a olhar para a Montanha Solitária. Ele sabia que a localização estratégica do local seria crucial para os planos de Sauron. Entre muitas preocupações, ocupava-lhe a mente o estado perigoso do norte, pois já sabia então que Sauron planejava a guerra e pretendia, assim que se sentisse fortes bastante, atacar Valfenda. Mas, para resistir a alguma tentativa do leste de reconquistar as terras de Angmar e os passos setentrionais das montanhas, só havia então os anãos das Colinas de Ferro. E, além deles, estendia-se a desolação do dragão. Esse dragão, Sauron, poderia usar com efeito terrível. Então, como se poderia obter um fim de Smaug? Muitos anos depois da famosa Jornada de Bilbo, os Anãos de Erebor e os Bardins se recusaram a reconhecer a soberania e a aliança de Sauron, e uma horte de seus aliados ameaçou as fronteiras do Rei Brand. Então, cerca de um ano atrás, veio um mensageiro a Daim, porém não de Moria, de Mordor, um cavaleiro na noite, que chamou Daim ao seu portão. O senhor Sauron, o Grande, assim disse ele, desejava nossa amizade. Darnusia anéis por ela, assim como fizera outrora. E perguntou com urgência acerca de Hobbits, de que espécie eram e onde habitavam. Pois Sauron sabe, disse ele, que um deles foi conhecido por vós em certa época. Diante disso, ficamos extremamente preocupados e não demos resposta. E então sua voz cruel falou mais baixo, e ele a teria adoçado se pudesse. Como um pequeno sinal de vossa amizade, apenas, Sauron pede isto, disse ele, que encontreis esse ladrão. Foi essa sua palavra. E obtenhais dele, queira ele ou não, um pequeno anel, o menor dos anéis, que ele roubou certa vez. Nada mais é que uma miudeza do capricho de Sauron e penhor de vossa boa vontade. Encontrai-o, e três anéis que os antepassados dos anãos outrora possuíam, vos serão devolvidos. E o reino de Moria há de ser vosso para sempre. Encontrai apenas notícias do ladrão, se ele vive ainda e onde, e haveréis de ter grande recompensa e amizade duradoura do Senhor. Recusai, e as coisas parecerão estar menos bem. Vós recusais? Com essas palavras, seu hálito saía como o silvo de serpentes, e todos os que estavam em volta estremeceram. Porém, Dain disse, não digo sim nem não. Preciso considerar esta mensagem e o que ela quer dizer sobre o seu belo manto. Considerai bem, mas não leveis tempo demais, disse ele. O tempo de meus pensamentos é meu para usar, respondeu Dain. Por hora, afirmou ele, e cavalgou para a treva. Pesarosos estiveram os corações de nossos chefes desde aquela noite. Não necessitávamos da cruel voz do mensageiro para nos alertar de que suas palavras continham há um tempo ameaça e engano. Pois já sabíamos que o poder que retornou a Mordor não mudou e sempre nos traiu outrora. Duas vezes o mensageiro voltou e se foi sem resposta. A terceira e última vez, diz ele, logo virá, antes do fim do ano. E assim, portanto, fui finalmente enviado por Dain para avisar Bilbo de que o inimigo está à sua busca e para saber, se possível, por que ele deseja esse anel, esse menor dos anéis. Também ansiamos pelo aconselhamento de Elrond, pois a sombra cresce e se aproxima. Ficamos sabendo que também ao Rei Brand, em Vale, chegaram mensageiros e que ele está temeroso. Tememos que ele possa ceder. A guerra já se avizinha de suas fronteiras orientais. Se não dermos resposta, o inimigo poderá mover homens do seu domínio em assalto ao Rei Brand e também à Dain. Como sabemos, Sauron não conseguiu dominar a região do norte nem se aliando a Smaug, pois ele já tinha sido morto através dos planos de Gandalf e nem oferecendo favores ao Rei Sob a Montanha. Só restava a Sauron, então, a conquista através das armas. Sauron tinha um grande contingente de lestenses para atacar o reino de Vale. O Rei Brand o segurou em carne, mas por volta de 14 de março, eles conseguiram cruzar e empurrá-lo de volta para Vale. As forças combinadas dos Homens e dos Anãos, sob o comando do Rei Dain Pé de Ferro, marcharam para enfrentar os lestenses em batalha aos pés de Erebor. Os exércitos lutaram bravamente diante do portão, que não foi tomado. Após três dias de intensos combates corpo a corpo, em 17 de março, Brand caiu e Dain foi morto enquanto defendia o corpo de seu aliado. Os lestenses foram vitoriosos e muitos anãos e homens foram forçados a recuar em direção à Montanha Solitária. Os Defensores da Montanha, liderados pelos príncipes-herdeiros Bard e Tor em Elmo de Pedra, conseguiram resistir ao cerco. No entanto, as forças de Gondor e Rohan derrotaram o poder principal de Sauron de fronte a Morannon em 25 de março, fazendo com que o Exército do Norte perdesse as esperanças. Vendo o moral de seus inimigos sendo minado pela notícia da vitória no sul, Bard e Thorin conseguiram levantar o cerco em 27 de março e expulsaram os lestenses de Vale e de volta para o leste. A batalha foi extremamente importante no decorrer da Guerra do Anel. Se os exércitos orientais de Sauron tivessem derrotado os Anãos e Homens de Vale, eles teriam sido capazes de se juntar às forças de Sauron de Dol Guldur em seus ataques ao reino da Floresta de Treva Mata e Lothlórien, inclinando a balança a favor de Mordor. E isso teria permitido aos exércitos de Mordor flanquear as forças de Gondor e Rohan pelo norte e pela retaguarda. O próprio Gandalf comentou que se a Batalha de Vale tivesse sido perdida desta forma, as forças do oeste teriam sido esmagadas independentemente da vitória na Batalha dos Campos de Pelennor. Bar de Segundo tornou-se o rei de Vale e Thor em Terceiro o elmo de pedra tornou-se rei sob a montanha após a batalha. Eles enviaram seus embaixadores para a coroação do rei Elessar. Vale e o reino sob a montanha permaneceram em amizade perpétua com Gondor e estavam sob a coroa e proteção do rei do oeste. Então é isso, pessoal. Muitas pessoas se perguntam onde estava o povo de Durin durante a Guerra do Anel. Agora já sabemos. Eles lutaram no norte, longe de Mordor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso vídeo no Facebook, sigam nosso Twitter e no Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvão ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal O Guardião Católico onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho